Se você tá na busca de produtos que ajudem na fixação, na duração da tua make Prazer, eu sou a Gabi! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu mais gosto de usar pra trabalho Que acho que ajudam muito na fixação da maquiagem das minhas madrinhas, noivas, formandas Das minhas clientes do modo geral, né? Que precisam ficar por horas maquiadas Inclusive funciona também com um modelo que vai às vezes pro ensaio e não pode ou não quer ter acompanhamento Ainda mais agora em época de covid E tem que entrar na água, sua, passa o dia inteiro ali sem um retoque Então esses produtinhos ajudam a fixar, que é uma beleza Ficou interessado em saber qual é essa seleção de produtos? Chega a mais! Hello! Olha, se você ainda não me conhece, vou me apresentar rapidinho Eu sou maquiadora profissional aqui no Rio de Janeiro há mais de 11 anos Então, pela minha experiência, eu já vivi de tudo que vocês imaginarem na maquiagem Positivo, negativo, razoável Então vou mostrar pra vocês os produtos que realmente funcionam E que eu tenho gostado de usar pra aumentar na fixação E cada um tem a sua particularidade Cada um funciona melhor pra um tipo de pele Pra uma necessidade específica E alguns deles podem também ser usados juntos, tá? Antes de mostrar os produtos, eu vou fazer algumas observações importantes Nenhum dos produtos substituem o rosto estar limpo, tonificado Quanto mais limpinho ele estiver, melhor Também não substitui hidratação Porque a hidratação também é um fator importante Você pode até, às vezes, não fazer a hidratação por causa de algum desses produtos Que tem uma finalidade que hidrata Mas o hidratante faz diferença E também não substitui o primer, tá? Você pode até esquecer, pular essa etapa Mas tem primer que ajuda mais na duração, na fixação E vou só te lembrar mais uma coisinha antes dos produtos Que se você me der aqui o teu joinha E se inscrever no canal, se ainda não é inscrito Vai me deixar muito feliz E vai fazer com que eu traga mais vídeos pra vocês O primeiro produto que eu vou falar Ele é bem popular, né? Popular no sentido tá na boca do povo e não é de hoje E ele é o mais simples, o mais fácil de encontrar Que tem várias marcas nacional, gringo Que é o Fix, tá? Que é a bruma de fixação Esse aqui é o Fix Plus da MAC Que eu adoro, é um dos meus favoritos Mas existe, gente, hoje em dia no mercado De todos os tipos, vários substitutos Aquele que te agrada mais no bolso, na marca Tem pra várias finalidades Você vai achar um que ajuda a modificar Outro que ajuda a deixar a pele mais iluminada Entre outras questões E quando o assunto é fix Além do Fix Plus, que é um queridinho meu Tem dois produtos que eu gosto demais Que são esses dois aqui da Urban Decay Que é o Quick Fix e o All Nighter O Quick Fix, gente, você vai colocar no início da maquiagem É a tua bruma de fixação Se eu usar ele, eu não preciso usar o Fix Plus A não ser que você seja aquela pessoa ou profissional Que gosta de botar várias vezes na pele Pra ela ficar mais natural, mais hidratada Aí pode usar os dois juntos Mas se o uso da bruma, no teu caso É pra aumentar, potencializar a fixação Você pode usar no início o Quick Fix E no final o All Nighter Esse aqui ajuda a deixar a pele mais grudentinha, sabe? Parece que tudo que você vai colocando começa a dar uma fixada Penetra melhor na pele Aí depois a maquiagem toda pronta Depois de colocar tudo que tem direito Você vem com o All Nighter Que vai ajudar a fixar mais ainda a maquiagem Pra mim, tá? Uma opção rápida, prática É essa dupla Ainda falando de produtos que são usados na pele Antes de colocar a base Tem esse Pro Shield da Criolan, gente É uma espuma Parece que é uma espuma de cabelo, tá? Mas essa bonitinha aqui Não só aumenta a fixação Como faz uma camada impermeável na pele Faz com que fique tudo à prova d'água Inclusive, tipo Se você é aquela pessoa que chora muito Ou se você atende noivas Ou você quer pra uma ocasião Que você não pode borrar O choro, o suor Entre qualquer outra questão Você tem um olho que lacrimeja muito Você é dançarina Você é... enfim Ele vai te ajudar a fazer uma película na tua pele Que vai fazer com que dure mais a maquiagem Ele é uma espuma Que você vai aplicar um pouquinho na plaquinha Na mão Espalha pelo rosto Espera absorver E tá pronta pra receber a maquiagem Agora, um outro produto também de pré-make Que eu adoro Em especial quando eu faço uma pele leve Sabe aquela pele assim Que é quase que invisível? Então, às vezes tem alguns shootings, né? De moda Em especial de joalheria Que eles pedem aquela pele No make-up Aquela pele cara lavada Pra parecer que tá sem nada Então Esse primer aqui da Criolan Que é o Ultra Under Base Funciona muito bem pra isso Ele vai te ajudar a aumentar a fixação E ao mesmo tempo ele pode ser na pressa Você que trabalha com bastidores Ou você que faz muitos clientes Não tem tempo de passar muitos produtos Ele pode ser um hidratante e primer ao mesmo tempo Porque ele hidrata bem a pele, tá? Eu particularmente gosto de usar ele Mais nessas peles mais naturais Ainda no pré-make tem esses produtos com efeito booster Peguei o Biang Pode ser o da tampa preta que é efeito mate Pode ser esse da tampa branca Pode ser a embalagem antiga Pode ser um novo que eles criam toda hora Produto novo, né? Porque esse tipo de produto deixa a pele também sequinha, tá? É uma opção mais barata, mais acessível Que vai ser um primer também Vai ajudar a durar um pouco mais a maquiagem Não tanto quanto os outros Mas também é uma opção Pra você que quer um produtinho Que ajude a fixar mais a maquiagem na pele Gosto muito de usar, sabe quando? Quando eu faço o grooming Em especial em homens ou crianças, né? Pra colocar pouquíssimos produtos na pele Aquela naturalidade Que precisa que dure bastante Que não produza muita oleosidade Que não transpire Eu acho que ele ajuda bastante Também gosto de usar esse tipo de booster No carnaval Aqui no Rio de Janeiro sempre tá muito quente no carnaval E a cliente vai ou pra um bloquinho Ou pra uma festa de rua Ou pra uma festa num local quente Na Sapucaí Enfim Esse produto também ajuda A durar, a suar menos Ou a ter menos oleosidade Agora produtinhos diluidores, né? Que são misturados na sua base Ou até mesmo no corretivo, se quiser Peguei algumas opções entre gringas e nacionais Nacionais, eu gosto muito do da Ana Paula Marçal, tá? E o nome dele é diluidor de maquiagem Ele pra mim é um dos melhores Ele é branco, só que já tá até mais escuro Porque eu guardo ele na minha case Eu acho que é uma gotinha poderosa, milagrosa Que você pode misturar com a tua base Pode misturar com o seu delineador Pode misturar com o teu batom Entre outros produtos Ele ajuda pra caramba Esse aqui, que é o Magic Fix Eu gosto mais pra pele Não gosto de misturar, por exemplo, com o delineador Fica até mais grudentinho Do que o da Ana Paula Marçal Eu prefiro ele pra uma pele mais pesada, sabe? Pra aquela pele mais rebocão Que é uma coisa que eu quase nunca faço Muito eventualmente Tem uma opção gringa Tem o Duraline Da Inglot Que você pode usar também na base Pode usar no delineador, né? Mesma função dos outros Só que gringo E tem um que eu adoro pra base Que é o Mixing Medium Da MAC Versão gel Ele é o que eu mais gosto, gente De usar pra base Porque eu acho que ele Não fica tão grudento Ele se mistura bem com os produtos, né? Não fica muito líquido também Ele não muda tanto A textura do produto, né? Já esses que são mais líquidos Eu sinto que às vezes mudam um pouco a textura Já ele que é em gel Ele não muda tanto É uma boa opção Que funciona bem E o pote dele é grande, gente Não é absurdo de caro Pode acreditar E rende pra caramba Umas gotinhas já são o suficiente Aí pra finalizar Tem os fixadores, né? Que são diferentes Da bruma de fixação Eles têm uma certa semelhança E tem finalidades até que próximas Só que são diferentes Eles são fixadores com jato seco Tipo o desodorante aerosol É isso que eles são, tá? Tem esse da Catherine Hill Eu usei pra caramba Tem até que ver a validade Já tem algum tempinho que eu não uso A última vez que eu usei Foi antes da pandemia E o Fixing Spray Da Criolã Que é maravilhoso Gente, uso muito em noiva Acho que fica perfeita a pele Tem que tomar só um pouco de cuidado Pra não colocar muito perto Ver se não ficou nenhum pontinho branco Comigo não fica, tá? Mas eu falo isso Porque eu já indiquei pra amigas Que falaram que ficou um pouquinho branco Sempre agito E depois dois pra isada Esses então são os produtos Que eu mais gosto Pra aumentar a fixação da maquiagem Você pode também achar Algum substituto De outra marca Que caiba mais no seu bolso Ou de uma marca que você gosta mais Mas esses produtos Vão ser os seus aliados Pra aumentar a fixação da sua make Então se você gostou das minhas dicas Se você gostou desses produtos Lembra de deixar o teu joinha Conta pra mim Qual foi o teu favorito Já conhecia algum deles Um beijo E até o próximo vídeo